Fala galerinha nerd do youtube quem fala com vocês é o Beto do canal Venom Nerd galera Trailer de Mulher Maravilha revela como Steve Trevor voltou a vida pra saber Mas já sabe, fique ligado no vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e bora pro vídeo Tchau Galera, que o trailer da Mulher Maravilha foi excelente, anima cheia de cores, música dos anos 80 Ninguém pode negar, foi bacana Mas tem uma coisa aí que a gente deixamos passar Que é como que ele voltou A gente pensou que no trailer não mostrava, mas mostra sim galera Revelou e eu vou dizer tudo pra vocês agora Mulher Maravilha 1984 ganhou seu primeiro trailer explosivo na C6XP 2019 Nesse domingo que foi no dia 8 E ele revelou finalmente como Steve Trevor volta Se antes havia uma especulação sobre o possível neto do personagem com o mesmo visual Ou algo assim Agora fica claro que o retorno O retorno por conta de um desejo de Diana Diana fez um desejo que acabou trazendo Steve de volta à vida O vídeo dá mais detalhes sobre Max Lorde Que é o vilão interpretado por Pedro Pascoal E um comercial ele afirma que a vida é boa, mas pode ser melhor Indicando uma forma de realizar desejos Desejo das pessoas na própria TV O personagem aparece na frente de um tipo de diamante dourado E em seguida Diana vem um avião E o verdadeiro Steve Trevor aparece em sua frente Em algumas cenas depois Lorde afirma que depois eu pego o que eu quiser Resumo rápido galera aqui É o que eu entendi Então galera Ele afirma que ele pega o que ele quiser Não tem como Ele já realizou os desejos Então ele vem buscar o que é de valor equivalente O que é do interesse dele Assim fica claro que Lorde encontrou algum tipo de pedra Que realiza o desejo das pessoas Naquele momento o maior desejo de Diana Era ter o trevo de volta Isso é concedido Concedido a ela, mas com certeza com o preço Como eu disse, com o preço equivalente Quando ele sabia que a princesa das Amazonas Recebeu o que ela mais queria Ele vai querer alguma coisa do valor equivalente O treino também mostra a Bárbara Minerva Como um tipo de pesquisadora Logo não é difícil de imaginar Que ela é responsável por encontrar o artefato Mas o Lorde que o transforma Para atingir os seus objetivos Ele transforma em um tipo de arma Treva parece espantado com a década de 80 Isso indica que Isso indica que ele mesmo conviveu com Diana Na primeira guerra E não é uma nova versão Isso indica também que Diana vai ser grande E responsável de mostrar A ele tudo o que aconteceu Como ele fez a ela também Ao primeiro filme Assim, ela vai ser tipo um guia dele Vai guiar ele Lógico que vai ter um romance entre eles de volta Tudo Mas ela teve o que ela queria Ela teve o Steve de volta E isso, cara Está caro para ela Porque a gente sabe que a Bárbara Minerva Tem aquela invejinha Tem aquela invejinha Invejinha Invejona Da Diana E essa inveja dela Que torna ela ser a mulher leopardo Transforma ela Numa grande vilã Da Diana Com a grande pedra No sapato Mas é claro, galera Que a DC vai soltar mais Uma estrela Revelando como Ela vai virar A Bárbara vai virar A mulher leopardo Como que o Max Lord vai Querer O que é equivalente Ao valor De cada desejo Que ele realizou E vai mostrar O Steve Meio perdido Também Nessa década E vai mostrar Se ele vem Para ajudar Ou vem Para ser um grande vilão Também Mais uma pedra No sapato Da Diana Prince Né, galera Muito obrigado Por tudo Se inscreva no canal Galera Vamos tentar chegar A 50 inscritos No canal Até 2020 Para isso, galera Eu quero que eu Da ajuda De vocês Compartilhe Comente Seu comentário É Que ajuda A construir Mais e mais Esse canal Obrigado Por tudo, galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau